Ora, estamos então aqui na rua do Nuno Álvares Pereira, em Santo Tirso, onde temos um prédio que está em fase de acabamento, um prédio que esteve então parado mais de 30 anos, agora começaram novamente a construção do edifício, ele está praticamente em fase de conclusão. Temos aqui um senhor que o filho adquiriu aqui um apartamento, há quanto tempo é que o seu filho já adquiriu aqui o apartamento? Mais ou menos há três anos e o meu filho neste momento está em França e está sempre à espera quando é que ele entrega o apartamento, porque não se pode fazer escritura e estamos a aguardar e já vai agora há cinco anos que estamos à espera para ter o apartamento, mas não há possibilidade de fazer escritura porque o senhor Cunha não se entende com o construtor e agora o senhor Cunha não se entende com o senhor Capella e é por causa disso que estamos agora a aguardar para ter o nosso apartamento. E o seu filho já pagou algum valor de sinal? Já, já deu 32 mil euros e estamos agora a aguardar, não se sabe quando é que, disséramos que era preciso mais cinco anos, que não sei, agora mais cinco anos faz dez anos e não sei quando é que íamos ter o apartamento. Entretanto, seu filho não consegue vir para aqui e viver, nem fazer escritura e fazer o restante pagamento para poder vir então viver para aqui? Não, não pode fazer o pagamento porque ele vai se calhar fazer um empresto ao banco, mas como não há escritura, ele não pode e está tudo bloqueado, pronto. Obrigado. Obrigada. Temos também então... Ora, temos então também o seu Capella, que também é proprietário deste prédio, adquiriu este prédio e na altura ele ainda estava por construir. Sim, eu comprei o prédio inacabado todo e entreguei para a construção a um empreiteiro que nunca me pagou um cêntimo, que está a construir o prédio, que está em meu nome, não consegue fazer escrituras porque não me paga. As garagens, por exemplo, têm um local de entrada que sempre vimos ali, um portão junto à rotunda, que o senhor pura e simplesmente ocupou com uma loja, colocou uma loja em espaço comum, sem autorização de ninguém. Sei que hoje esteve aqui a presença então da PSP, o que é que se passou aqui hoje? Sim, nós temos aqui estas lojas atrás, que são minhas, têm publicidade desde janeiro fixada, foi tirada hoje, a publicidade da empresa Arches Madeira, sem minha autorização, não pagam à Câmara a licença. A Câmara foi notificada disso, levantou contra a ordenação, deu prazo para o senhor tirar a publicidade e ele não tirou, até hoje, não tirou a publicidade. Tivemos que vir nós tratar hoje disto. Portanto, o senhor abusivamente constrói no que é dos outros, promete fazer escrituras e não faz porque não consegue, porque não pagou ao dono e há muita gente a morar aí sem licenças de utilização, num prédio que tem água de obras, num prédio que não tem seguro, onde moram várias famílias desesperadas porque queriam vir para cá, porque venderam outras casas, porque fizeram financiamentos bancários. Queriam se meter aqui e vieram desesperadas para cá, morar num prédio sem licenças. Toda a gente sabe isto, pelos vistos. Tem falado com o senhor da construção, o que é que ele tem dito, qual é a tentativa de entendimento que ele tenta ter consigo? O senhor da construção quer ficar com o prédio de borla, isto é, não quer pagar ao dono. Por isso é que não faz escrituras porque eu é que sou o dono. Quando ele quiser pagar, aí já vai poder fazer escrituras. Agora, o que não devia era ter posto aí tantas famílias a morar, estão do prédio sem licença. E a Câmara já devia ter tomado medidas porque isto é um barril de pólvora para a Câmara. E a Câmara já devia ter percebido, eu já notifiquei a Câmara várias vezes, que está aqui a morar gente sem licença de utilização, já esteve cá o fiscal da Câmara, portanto a Câmara sabe perfeitamente que isto está tudo ilegal e está a gente a morar cá. E mesmo assim, ninguém toma medidas. Então há espera que aconteça alguma coisa para depois terem problemas graves.